E aí, Giovanni, volume 2. Foi o segundo álbum da dupla, lançado no ano de 1990. O álbum fez a dupla alcançar a consagração nacional, alcançando a marca de 500 mil cópias vendidas. Sua Vez é a canção que toca ao fundo. Um dos grandes destaques do disco é a música Nem Dormindo Consigo Te Esquecer. Composição de César Augusto, que ganhou vários troféus e dominou as rádios. Naquela época, fazendo a dupla receber vários convites e participar de programas de rádio, televisão, todo tipo de imprensa da época que ocorria. E até hoje, um dos maiores sucessos da dupla. Nesse mesmo disco, também se destacou a canção Sua Vez, essa que toca ao fundo, Caçador de Corações e a clássica Roupa Lua de Ludmel. Com 12 faixas sobre o arranjo e regência do maestro Pinóquio, gravado nos estudos Gravo Disque, em São Paulo. Foi lançado pela Chanteclair consolidando ainda mais a dupla no cenário sertanejo. Ganhou o disco de ouro no Brasil. E as curiosidades e o fato interessante desse disco é que a canção Nem Dormindo Consigo Te Esquecer foi originalmente gravada por Zezé de Camargo em seu segundo disco solo, em 1988. Em junho de 92, a música Nem Dormindo Consigo Te Esquecer ganhou o prêmio de Melhor Letra do Ano e Jean Giovanni ganharam o troféu de Georgia, prêmio mais cobiçado da música sertaneja na época. Um abraço a todos e estamos conectados. Já falei pra você... E aí